E olha, o SEMAI de Rio Preto diz que vai atender a ordem judicial sobre o imediato fornecimento gratuito de água potável aos moradores da favela da Vila Itália. A liminar foi concedida pela juíza da segunda vara da fazenda. O serviço deverá ser prestado até que haja andamento na implementação da urbanização da área pelo município. Na decisão, a juíza considerou incontroversa a situação precária das 240 famílias que vivem na favela, que sobrevivem sem o acesso ao fornecimento de energia elétrica, saneamento básico e água potável e encanada. Serviços que são fundamentais, principalmente por conta de medidas de higiene impostas pela pandemia da Covid-19. Além da determinação do fornecimento de água potável, o documento pede ao município que apresente no prazo de 10 dias esclarecimentos sobre a implementação da urbanização da área e um cronograma físico-financeiro das obras no local de regularização do assentamento. Outra determinação é que seja realizada uma perícia de engenharia na favela da Vila Itália para apurar a viabilidade e os custos para a execução das obras necessárias para o fornecimento de água potável e a implementação de serviço de coleta e tratamento de esgoto.